Estou farto doce, Tephanix. Também eu. Também eu. E aí, meus putos! Estou farto doce também. Oh, mano, já estás a começar a live outra vez? Puto chato. Ora, meus putos. Oh, não consigo juntar. Convida-a outra vez. Espera aí. Já convido. Eu chamo-me a trabalhar. Como é que eu ia matar? Convida-a para o lobby. Eu meti lá. Modo mais pontual. Double click. Double click. Espera aí. Eu vou para aqui para quem? Para mim, é claro. Depende. Podes escolher. Ai, eu estou sem acesso. Estão fazendo uma confusão. Bien, 15 dias da cidade. Sei borde. Deixa eu for Cult, Minerva. Para mim, seu Chiclete. Ai! DesculpaIAhh! Deixa eu formar Heroes com a Minerva! Ah, ubriu! Test eu. Beye! Eu to scrs cingaro! Mandei uma queota, eu sou, eu sou um filho da puta Depois de me teres roubado essa kill Menos 31, burrado, burrado, burrado da pizza Já fui buscar, negado, deu pé É com ganho Ó Denis, desligarei-se outra vez Eu tô meto na consola, é, understore, draw, automóvel, só É, velho, tu se assustou, isto não faz medo de confusão Eu juro, isto não faz medo de confusão Ih, puta, eu tô, tô de bugado, again Ainda não entendias que o stream puxa muito pelo teu PC Mas eu... Não, pelo PC, pela net Eu de manhã, ai, de manhã, no outro dia, eu fiz... Eu fiz... Não, eu não tava assim tão fixe Tava, tava A qualidade é que não, não é grande coisa porque só tava a 480... Coisas... Eu tenho... Eu só... O que é isso? O que é isso? Ah, já mataste. Ok Vem direto aqui a 8 horas, é o que tá a aparecer aqui putz Vai lá a tua livestream Ok Sim senhor Sim senhor capitão Quer dizer que é a W ou quer outras? Que é outra, que é outra Que é outras e a capa Que é outras e a capa Ei, qual vida? Oh agora já entramos Qual vida? Quando acabou Quando acabou nunca deu Ei, já deixaste para o gol de 4, Johnny? Hã? Já deixaste para o gol de 4? Gol de 4 que era? O que deixaste? Ah, o puta já sabia É, mas já foi super norte 3 não 3 com os perdidos Não Pronto Da maneira que vamos fazer compa E que eu subo em direto Não, não é só problema Não é só problema Está ruim uma bola de futebol, deixa-me jogar a bola É bro, deixa eu jogar a bola Ah sim Mas é meio podre Eu não sei o que é que está Tinho Oh, Ramos Oh João Para matar assim Oh, mas és tu, ok Ah Ful Ai ó, eu não acredito nisto Deus, achei que também não fui ao Denis Como é que se faz isso? Escreve no Clip para o Lola Escreve o que? No Clip No Clip, ah ok No Clip Sério, agora é a culpa da cidade Aonde é que anda o Denis? Estou só por procurar O que é? Como é que se vai e como é que se meter a isto? Não clipe, clipe O jogo desapareceu O jogo desapareceu Mas eu não sei onde é que eu estou Vês, é para ir a comer? Vai Ok, tenho que ir a comer É zero Ramos Oh Ramos O que é? Vamos ver o nosso ponto Eu vou comer ele Queremos? É tão Oh, pode já morrer Vai andar Estou aqui Estou a procurar deste ténis Mano estou a procurar deste ténis Anda lá, compre rápido Estou à espera do autista Do ténis É da maneira que o Dénis já saiu Pumba Sabe que nós estamos em God Quando estamos no clipe, né? Eu sei Eu vou comer Tchau Morre bem Morre Eu vou comer Olá A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. Sim, ok ok, vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Bartó. Vamos lá, vamos lá. Ok, ok. Putz, a gente não era Pimsh. Ah... Você está no Disney. Aux! Aaaaaaay! 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 Nice, nice! Eles morreram todos lá. Sim. Eu não sei se o que é o que está aqui. Só que eu vou me escutar. Aaaaay! Aaaaaay! Eu vi esse beckinho do que eu quero não vir. Beb! 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 Bambi! Bambi! Sim, sim. Pode eu me dropar a bomba, por favor? Sim. Mano, a minha voz tá a parceira do Nuno, puto. Vamo, Kitchen. Eu vou parar a te argantar, puto. Eu ainda levo direitos de autor. Estar a partilhar músicas. O que estás a partilhar com música? Go, go! Ah, eu? Sim. Mano, o que é ali, infotinho? Que outra? Que outra? Kitchen? É, que outra? Também já morrestes? Então, estes gajos de demo 4... Os outros devem ser espanhóis. Os da outra team. Porque eles têm a imagem do turro. Mas o que são? O que é ali? 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 Você não sabe né. O que é alquibre da parte com? O que é ali? Ele não dá bem. O que é ali? Conecter and window! Eu não queria estar a perder-me no meio da hora. M4A1S Para de gravar a live antes de perder-me. Acho que já sei qual é. É mesmo feio. Se é que estou a pensar, é mesmo feio. Não deixas ver o teu inventário. É mesmo um gloide. Vai abaixo. Já mostrei. Para de gravar a live antes de perder. Acho que já sei qual é. Acho que não. Se é que estou a pensar, é mesmo feio. Não é assim tão fixe. É bacana. Eu posso sair de nível e ganho isso. Ok. Opa, not bad, not bad. Esta merda é toda com delay a live. Pois está, mas isto é melhor. Nice, nice, nice. Nice. Eu sou o teu fan. You are a Simplode. Nice, Clodes. Sou muito fan do gajo. É, vai, vai. Nice man Augustus. Go away, go away team. Buy smokes, por favor. Buy smokes. Ninguém compra. Só se tinham comprado. Green and yellow. Come on. I'm throwing smoke. I'm throwing smoke. I'm throwing smoke. Olha, o ramo já foi de avião. Burn. I'm throwing fire. Grenade. I'm throwing smoke. Plank, plank, fast. One angle. Ai, eu não acredito nisso. Man, eu estou fora desta coisa. E tem a live toda bugada. Não, mano. Eu tipo, estou a jogar comunidade na boa. O f*** de match na boa. V*** de na boa. Chego a comp e pumba, mamãe. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, vai para achar marrom. Ah, vai chegar no marrom. O que? O que? MB. Alright. O raio do que há em mim. O raio do que há em mim. O bot, não sozinho. Ah, isso é pedir para morrer o bot. Fugio. Fugio. Neos da armação. No marrom. Ó, mg, ihn térremino. Vamos, vamos lá, meta. Não viemos. Info Ai putz Ah, por favor Eu não quero Eu não quero Mais um golpe perdido Vamos lá, vamos lá e vamos lá Não a rush Shift Shift Não tem problema Eu sou muito falado de inglês Puxa, puxa, puxa 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 Bote-me, bote-me Ai eu não acredito nisto Wendall Puxa 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 Info, Info! Por que é que tem essa cena para fazer barulho nos últimos 5 segundos de ronda? O que? O que é essa merda? Aquela cena para fazer barulho para quando está a acabar a ronda? O que é essa, bastão? Por que é que não tiras isso? Não, é bacaninha. Aí eles vão mexer. Vamos lá, time! 1,2,3, vamos! Vamos, time! 1,2,3, vamos! Não roube-me as kills! Vamos, jungle! Prende, prende! Jungle não me vi! Não vou contar ninguém, é verdade. Nos tickets também não. Oh, o gajo já está morto e o fechismo era para lá. Um jungle! Roubaram-me aquilo! Puto, oh Ramos, eu não acredito nisto! Aticentos. Oh, Zez, que isso? Eu não acredito. Quem está aí até de contento de pegar o lave! Ai, quem está a dizer tem que se for assiste? Ahhhh, já toda vez mais com uma kill! Oh cara... Ai ai ai!!! Já tinha dois pontos ! E feito-se de uma kill... Mas pronto.. feito-se uma kill... ひよひろひろつ いらゆ prophets いらゆね Frequent Lands of solo ひしぶり ひしぶり ありがとう 貴重 ざぼひろつ Oh meu Deus... Vai e plantar rápido! Siga! Siga! Vai! 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 Obrigado! Você pode me dar a bomba, por favor? Obrigado! Flashback! Estou pegando a flashback! Claro, claro! Só perde pontos de bomba, por favor! Não vai, vai, vai! Não vai! Não vai, não vai! Por favor, não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Oh Ramos! Oh Ramos! Oh Ramos o quê? Estou na Disney! Estou! Estou! Foda-se! Mata, mata! Foda-se! 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 Sim! Tumblr Foda-se! Foda-se! Foca! Agora o gajo mandava a bomba para fora do mapa, hehehe! O que? O que? Veste o avião! O que? Veste o chimarrão! O que? Veste o chumarrão! O que? Veste o chumarrão! Tá um short, um short! Tá meu short! Eu disse que tava meu short! Vamos lá, vamos lá! Ai, puta! Eu não acredito! Morreram dois gajo para o mesmo! Estou todo bugado! Olha o terceiro! E aí E aí E aí E aí Mano é menos tempo que tu fiz 5k Tudo bem Estou todo pulgado, e queres que eu te faço E eu não consigo ver a cena dos Dos... da minha vida, Fonix Tinha o meu telemóvel lá de frente a dar-te viu, nem? Ah, grande Eu estou todo bugado Não flash, não flash Essa smoke é que não está a dar com nada Nice flash, Purple Nice Bom ponto Taca a bomba Taca a bomba Ahn? Cozinha Estamos a jogar O que? Ei Mais de inglês? Mais de inglês? O que é que é? Johnny, não queres trocar? Não Vem cá, pedir bomba Vem cá, pedir bomba Ai, Array Schmidt! Puto, Fonix Ou mesmo pelo Wander, eu O Macau Uf, uf Ai, eu não acredito F2 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 SORRI F2 F1 F2 F2 F2, F2 Eu vou dizer F1 Eu não vi mesmo F1 E o J8 Go B, go B Já vi uma China Então mano P1 P1 Tô com muita T9 F2 Entry Eu estou tudo bugado Eu estou tudo bugado Olha pra isso estava tudo PING PROPRI Eu sou muito Nós somos WIFI Muito PING E eu sou muito bugueiro Eu sou muito bugueiro O teu inglês é tão bom O teu inglês Johnny É quase tão bom como o meu espanhol Como é que eu sou espanhol? Não sei espanhol Não sei espanhol Nós estamos a ganhar dentro Real comeback Rush, 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 Rush Que me amei, Rush Entry Purple, Entry Run Boost, Run Boost Run Boost Run Boost One Firebox Já comi com um head Ainda não Plant Plant One Connector Iiii, FOTIM Este laranja não sabe plantar a bomba Iiii, Sabes qual é que é a desculpa do Bernard? Para pedir a bomba Para pedir a bomba Atenção Estes gays não sabem plantar a bomba Por que tem que tirar a bomba? E eu? Ah, Entendi Estes gays não sabem clicar para disparar, né? Nice, eu sou o teu fã Eu sou o teu grande 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 fã Deixa eu ver Ai... 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 O que? Ai... 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 Rush a mira Don't pick our media, team Green come here, please BOOMBA SMOKAD Aqui, tudo meu Menos 77 One jungle left 77 Mano, como? Eu certo lhe um tiro na base e não o mata, Altano? One jungle Pronto Ai, eu não acredito Só tirem isso, só deem um tiro Um... Um... Eu estou mais africado com o meu leve do culo para o próprio jogo e não estou a jogar nada É a minha desculpa, sim, eu também do desculpas Olha eu este gajo aqui... a... a... a sofrer um penalti E não conseguiram mudar uma porra de macia isto Estes gays... Hipocentricos Ficam o que? Como é que? Não conseguiu me dar nada disso Como é que? Como é que? Oh mano porque é que não tens a nova imagem do time? No teu canal Ah, porque não consegui Eu tenho a nova mesmo No meu I go A I go A Mate Time to earn our stories Oh my fucking god 2A2B Slash me I got balls What the hell Rotate, rotate first Rotate, rotate Calma, calma What are you? Vai, entra Go Come on Smocar uns shorts Vou dar para smokes 1 pun, 1 short, 1 kitchen Oh my fucking god 2B, 2A and 1 mid, please I go Paulus I go A Ok, I go B I go Paulus I go mid I go I go I go O que é? I go Vai, vai da via Noice! Nice, nice! Oh Johnny, estás a ver o que? The rampas Mid is clear Palace clear Ramps clear 2 Ramps clear 2 1B Johnny fica ai Johnny fica no A Ah mas não é a mesma coisa que falar para ti para uma perda Tu corre Este é 1 e 3 Enablando Ok ok Além Ok Ah ai 1HT Tá toda gente conhece isso aqui Rampando Ah Não está Não está Não está Não está Vamos Ah Olha aí O que é? Eu 4 Go A Eu e Johnny Go A Green Green Go mid Green Oh You are a surdation Green is on drugs Don't Don't weigh nothing from me 1B U2 stay A One 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 Undercie Check under Green o 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